É o DJ Paulinho, haha, então anota aí, tá Sou tipo cafetão das puta, querido das vadia Chama de safada, de cachorro e pirainha Não falo de amor, porque eu não sou poeta Eu falo de putaria, porque eu conheço xereca Vim de semana tá na 17 e ele põe a maconha pra onde ela vai Quando eu pedi você cai, tá? E quando eu pedi você vai Cai com tudo na piroca, você tudo é do caralho Cai com tudo na piroca, cai, 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 vai Cai com tudo na piroca, você tudo é do caralho Cai com tudo na piroca, você tudo é do caralho Esse é o momento pra todas gostosas Tu vem pra cá pra sentar na piroca Virou costume e ela já sabe Hoje eu duvido que ela não goza Joga a buceta na pica do chefe Eita piranha que o bagulho é louco Esse é o ritmo do bom de todo Ô mulher você fode gostoso Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Esse é o ritmo do bom de todo Ô mulher você fode gostoso Você vem pra sentar na piroca Vai voltar só pra sentar de novo Tenta de novo Vai desce marulada só e marulada Desce marulada só e marulada Desce marulada só e marulada e me mamar depois Vai desce marulada só e marulada e me mamar depois É me sei lá na verdade Pode depender Então anota aí pra